Olá turma! Aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves. Tudo bem com vocês, né? Eu deixei lá uma postagem na nossa comunidade lá do YouTube e várias pessoas deixaram as perguntas lá. Será que a sua pergunta vai ser respondida? Você vai ver agora. E fiquem ligados na nossa comunidade que sempre a gente vai estar fazendo postagem lá para captar perguntas e responder vocês aqui em um vídeo. E se já gostaram desse conteúdo e está curioso se a sua pergunta vai ser respondida, já clica aí em curtir, se inscreva no canal, nos siga lá no Instagram, arroba Criatório Neves e vamos ao vídeo. E a primeira pergunta que nós vamos responder hoje vai ser do Edu Rodrigues. O que o Edu perguntou para a gente? Bom dia, é possível fazer a vacinação das aves adultas adicionando alguma substância na água ou somente através de injeção? Olha só turma, é uma pergunta interessante porque as pessoas têm dúvida. As pessoas nunca vacinaram as suas aves e aí querem vaciná-las adultas. As vacinas têm as idades corretas para serem vacinadas. Se você for vacinar uma ave adulta, o que vai acontecer? Não vai gerar imunidade na ave, porque a imunidade é gerada através do tempo. A ave vai de acordo com as vacinas e o próprio organismo dela vai ficando imune àquela doença. Então não adianta você querer vacinar uma ave adulta se você nunca vacinou ela quando ela era mais nova. Ou você pode vacinar sim, com as vacinas que servem para as aves adultas. Agora, enquanto a vacinação na água ou na asa ou na injeção, depende da vacina. Cada vacina tem o seu sistema de ser aplicado. Algumas, Newcastle, Gumboro, Broquite Infecciosa e outras vacinas mais, elas são na água. A boa viária é uma função na asa. A cólera e tifo é injetável. A coriza infecciosa é injetável. E assim vai, cada outra vacina é aplicada de uma forma diferente. Tá ok, Edu? Edson Wagner. Qual a melhor chocadeira, a marca recomendada? Edson, eu sou até meio suspeito, porque a gente trabalha hoje com a Brode Chocadeiros. Eu já trabalhei com várias marcas, com a Sock Master, eu tenho a Letra Hospitalar, que é uma chocadeira profissional. Trabalhei com a Dove, trabalhei com a chocadeira artesanal que eu mesmo fiz. E hoje eu estou focado na Brode. Por quê? Ela tem um sistema de controle muito avançado comparado às outras. A Letra Hospitalar também tem um sistema muito bacana. Mas a Brode é mais simples, vamos dizer assim, e se torna muito mais prático para trabalhar com ela. A rolagem dela é muito bacana, o sistema de umidade dela é muito bom, através de vaporização. O sistema de temperatura também dela é excelente. O controle do termostato dela é fenomenal. O material que ela é feito também é muito fácil de limpar, muito fácil de manusear. Então hoje eu recomendaria a Brode. Ela é um valor um pouco mais alto comparado às outras chocadeiras. Tem chocadeiras mais baratas, não vou citar nome que eu não conheço essas outras mais baratas. Mas a Brode é uma chocadeira que eu recomendaria para você. E se você desejar, quiser ver preço, etc., tem lá no nosso site ovosfertas.com.br. Valeu! Antônio Trevisan. Bom dia, tem uma galinha que está com uma verruga na cara, achei que era boba viária. Mas falei com um veterinário da minha cidade e ele disse que não era. O que poderia ser? O Antônio, é Antônio Trevisan. É complicado para a gente poder ficar dando diagnóstico, ficar achando o que é, sem nem ver uma foto da sua ave. A boba viária é o caroço, que dá nas aves, ela tem uma vacina, como eu falei anteriormente, que é dada com 21 dias, depois repete. Essa vacina elimina esse problema. E o principal fator que faz dar o caroço nas aves é o agente transmissor, que pode ser desde um pernilongo, que é o que mais acontece. O pernilongo fica uma ave que está doente e pica a outra ave que está sadia e passa essa doença. Ou até mesmo pulga, qualquer bichinho que pica uma ave e leva o sangue para outra, ele passa essa doença. Agora, o que pode ser essa verruga aí? Pode ser inúmeras coisas. O ideal é a gente estar vendo uma foto para poder estar ajudando. E outras pessoas também que querem que a gente, às vezes, dá diagnóstico, através de uma pergunta, etc. É muito complicado. Nem o veterinário, que tem muito mais conhecimento do que a gente, vai dar um diagnóstico de alguma coisa sem ver, sem analisar, sem analisar todo um contexto da sua história. Não é simplesmente assim, não é tão fácil assim como a gente, às vezes, acha que é. Outra pergunta, horta e galinha. Sou o Vitor, de Juiz de Fora. Um rapaz aqui perto de casa tem um terreno de 3 mil metros quadrados para eu cuidar. Quantas galinhas eu posso colocar por metro quadrado? E quanto de ração gasto por metro quadrado de galinha? Vamos lá, então, Vitor. Você pode colocar, dentro do galpão, na área construída, pode colocar de 5 até 8 aves por metro quadrado. Essa é a medida ideal para aves em postura. Para aves de corte, você pode chegar até 10 aves por metro quadrado. Se for aves de granja, até 18 aves por metro quadrado você pode colocar. Queria que não vai ser o seu caso. E na área externa, você pode colocar de 50 centímetros até 3 metros por ave por metro quadrado. Então, você pode colocar, na verdade, cada ave até 3 metros. Então, uma área de 9 metros quadrados, você pode colocar 3 aves. O cálculo, esse cálculo, ele é o ideal. Se você quiser colocar menos ou mais, aí fica a seu critério. Mas esse é o ideal para as aves não detonarem todo o pasto e também não ficarem muito congestionadas. E o máximo, 2 aves por metro quadrado na área externa. Tá, joia? Então, essa questão de alimentos aqui, quanto de ração gasto por metro quadrado, não é uma pergunta muito correta. O correto é quanto você gastaria por cada ave, mas depende de qual sistema que você vai criar. Vai criar para corte? Vai criar para produção de ovos? Aí cada um tem um consumo diferente. Nós fizemos um vídeo muito bom, como criar 500 galinhas. É um dos vídeos, já está com mais de 200 níveis de visualizações. Fizemos no mês passado. Recomendo você ver esse vídeo, que lá nós estamos dando as dicas que você perguntou. Em relação a ração, em relação a consumo, em relação a gasto e tudo mais. Veja lá que você vai gostar. Ademar Vieira. Como vou saber se os pintinhos das rodes são macho ou fêmea? Como fazer a sexagem? Olha, os pintinhos da rodes, eles têm como sexar através até mesmo de identificação da pena. Mas o mais certinho para você conseguir identificar é através da asa. Você vai abrir a asa do pintinho. A fêmea, geralmente, a asa fica completinha as duas camadas. Então, você vai observar que a asinha da fêmea é completa. Eu tenho até um vídeo explicando isso também no nosso canal. E o macho, ela vai estar mais falha, a asa dela. E também pelo rabinho. Geralmente, a fêmea, ela cresce o rabinho mais recente, primeiro, né? E o macho, ele não cresce. Então, essas duas formas são as formas mais fáceis de identificar um pintinho macho e um pintinho fêmea. Marcelo, Benjamim, Sordi. Eu tenho 100 galinhas rod. Geralmente, a pessoa fala rod, mas não é a rod. Tem as coideiras, né? Ganhamos 30 carijós da mesma idade. Podemos colocar juntas as aves? Olha, o ideal é não colocar junto. Quando você criar aves para comercial, você deve separar os lotes. Mas a gente sabe que as pessoas não fazem isso porque não tem espaço, não tem estrutura, enfim. Se for da mesma idade, não tem tanto problema. Se for de idade diferente, não é recomendado de jeito nenhum. Porque as maiores, elas vão ter, vai ter uma hierarquia ali e elas vão, não vão deixar as menores se alimentar direito, beber água direito e vão bater nelas, vão julgar muito delas. Na mesma idade, não tem tanto problema assim. Mas lembrando que as aves que já estão lá também, elas já tem uma hierarquia ali com elas. Então, as que entrarem, elas podem sofrer um pouco no começo. Não é recomendado, mas se você não tiver outra opção, pode colocar, se for da mesma idade. Johnny Pimentel. O que pode retardar a primeira postura das frangas? Essa é uma pergunta bem interessante também. Turma, olha só. As coedeiras comerciais que a gente compra aí para poder produzir ovos, para vender, etc. Elas têm no manual delas, todo mundo fala que elas botam aí com cinco meses. Pronto. Mas para elas chegarem nessa produção de cinco meses aí, tem que seguir o manual todo. A gente só lê o que a gente quer ver. Então, a gente só lê assim, ela vai botar com cinco meses. Ótimo. Beleza. Ou só pega esse roatão, porque as pessoas só falam isso. Mas a gente tem que lembrar que para fazer isso daí, para elas botarem com cinco meses, etc. Tem todo um procedimento que você tem que seguir. Tem a vacinação que você tem que dar. Se você não vacinar as aves, elas podem pegar alguma doença que pode retardar. Uma doença aí que pode debilitar a ave, ela não pode desenvolver direito, enfim. Se você não der uma ração de qualidade, a ave pode não se desenvolver tão bem. E com isso, ela não conseguir produzir aí com cinco meses. Se você não fizer um programa de luz, desde a fase inicial com as aves, até na época de produção, elas também não vão produzir, porque não foi feito o programa de luz nelas e elas vão estar desreguladas, vamos dizer assim. E outras coisas mais em relação à sanidade, em relação à limpeza, em relação ao local, em relação à estrutura, em relação à temperatura. Tudo isso influencia. Então, o ideal é, quando você for trabalhar com alguma ave, tem muitos vídeos nossos aí ensinando bastante coisa. Tem o manual da linhagem, sempre você pode baixar direto do site onde você comprou. Se for da Globo Aves, se for da Ave Fran, se for da Granja Capixaba, se for, enfim, Família Bianchi. E tem outras granjas mais aí, você pode tentar baixar o manual para você. Ou até mesmo direto para o site de quem fez a ave. Da Isa Brown, da Raissex Brown, da Novogem Brown, da Embrapa Delas 51. Todos eles têm o manual para você seguir a recomendação deles. Seguindo a recomendação, as franjas vão chegar tudo certinho do jeito que precisam. Se não, não vai chegar mesmo, vai atrasar. Enzo Ferreira, uma cruza de galo índio normal, é um índio combatente, com galinha de raça índio gigante, é um bom cruzamento ou não, amigão? Vamos lá. Ô Enzo, o bom cruzamento depende do que você quer. Qual é o sentido desse cruzamento? Ah, eu quero um cruzamento porque eu quero um galo combatente maior. Talvez vai dar certo. Ah, eu quero esse cruzamento porque eu quero pegar um galo mais rústico e de tamanho maior, pegando um galo mais rústico, pode soltar no terreiro. Talvez pode ser um bom cruzamento. Ah, eu quero esse cruzamento para poder ter uma boa produção de ovos. Já não é um bom cruzamento. Ah, eu quero esse cruzamento para poder vender essas aves. Será que vai dar certo? Não sei. Então isso depende do que você quer. Se é um bom cruzamento ou não, não tem como eu te falar porque tem que saber o que você realmente quer com esse cruzamento. Entendeu? Mesmo que as pessoas perguntam, ah, se eu pegar um caipirão e cruzar com uma poedeira, é um bom cruzamento? Depende. Para a produção de ovos é horrível. Para a produção de carne, piorou. O que você quer fazer nesse cruzamento? Tem que analisar isso daí. Márcia Silveira. Se eu pôr um galo que tem gene de ovo azul com uma galinha que não tem dessas botadeiras que vendem em agropecuária, ela pode começar a botar ovo azul? É uma pergunta bem interessante. A gente já respondeu ela em um vídeo nosso também. Mas vou responder novamente aqui para a Márcia. Olha só, Márcia. Quando você pega uma ave que é raça pura, que tem o gene da produção de ovos azuis, e bota com a galinha que tem a produção de ovos vermelhos, a tendência, esse ovo não vai ser nem azul nem vermelho, ele vai ser meio tom esverdeado, ele vai mudar a tonalidade de cor. Então, nesse cruzamento, ele pode sair um ovo esverdeado. Como também pode sair um ovo meio tom azulado e pode sair um ovo também meio tom avermelhado. Então, não tenho certeza. Por quê? Porque a ave é uma híbrida, ela não é raça pura. Então, você está pegando algo que já tem vários cruzamentos ali. Entendeu? Então, esse cruzamento não é o melhor para você tentar tirar os ovos de raça, de ovos azuis. Você pegar uma galinha que já tem uma tendência de ovos azuis, trazendo o GLC, a GLZ, e botar com um galo ameralcana ou araucana, aí sim a tendência é muito maior de sair ovos azuis, se essa for sua intenção. Suzana Silva, gostaria de saber por que as galinhas ficam muito tempo sem botar? Tem alguma causa específica? Suzana, olha só. Em relação às galinhas ficam muito tempo sem botar, pode ser diversos fatores. Pode ser a raça da galinha, por exemplo. A galinha caipira, ela realmente vai ficar muito tempo sem botar. Porque ela tem a tendência de chocar os ovos, tem a tendência de botar 10 a 15 ovos e parar a produção. Ela não é feita para isso daí. E como outras raças também, por exemplo, índio gigante, que ela tem um sangue de galinha caipira, chega uma época igual a essa época agora de início de ano até o meio do ano, elas também vão parar de botar, porque elas entram na muda de pena. Esse período de muda de pena é que as aves caem as penas antigas delas, renovam as penas novamente e elas vão voltar à produção de novo. Então, são dois períodos aí que as aves vão diminuir a produção. A galinha caipira, que é quando ela vai chocar os ovos, ela para para chocar, e nessa época de muda de pena. Fora isso, tem doenças que fazem as galinhas pararem de botar, tem também em relação à estrutura, ao local, às vezes ela está botando até fora daí, porque o local que você tem disponível não está legal para ela botar. Então, é muito por aí. Mas eu creio que deve ser a raça de galinha que você não tem a raça ideal para a produção de ovos. Chácara talismã, hidroponia e acoponia. Vamos lá. Qual é a melhor poideira e o que eu preciso fazer para a cama de frango e minhas galinhas parecem gripadas? Foi uma pergunta meio confusa, mas vamos lá. Qual é a melhor poideira? Eu fiz um vídeo com as 10 melhores poideiras. Recomendo você ver esse vídeo. Tem mais de 100 mil visualizações lá no canal. E também fiz um vídeo recomendando a Embrapa 051. Na minha opinião, ela é uma das melhores para criar nesse sistema caipira. Então, eu recomendo você ver esses dois vídeos, que vai responder muito a sua pergunta. Mas, eu já vou adiantar. A Embrapa 051 é uma das minhas favoritas para criar em sistema caipira solta. Mas, tem outras também, porque às vezes você não consegue achar essa daí na sua localidade. Então, o vídeo com as 10 poideiras, dentro daquelas 10 ali, você tem uma opção bacana para você escolher. Outra pergunta aqui. E o que eu preciso para fazer cama de frango? A cama do frango, deve ser que você quis perguntar, qual que é o material que deve ser utilizado aí, né? Você pode utilizar aí, desde a maravalha, que é aquela raspa lá da madeira, que quando plane na madeira, saem aquelas casquinhas. É bacana para ser utilizado. Você pode usar a palha de arroz, a palha de café. Você pode usar até mesmo o capim picado e até mesmo a areia. A areia você não vai trocar. Você vai sempre manter ali, peneirar e dar manutenção. O restante você vai retirar depois que o lote sair. Geralmente, com galinha poideira, dura-se bastante tempo. Mas, as galinhas de frango de grande, por exemplo, ou frango de corte, a cada retirada de um lote, você tira a cama, faz a desinfecção e substitui. Então, a cama pode ser todos esses materiais aí. Se as galinhas parecem gripadas, não foi uma pergunta muito certa, né? Mas se for, por exemplo, algum problema de infecção respiratória das aves, a gente tem um vídeo lá bacana sobre coriza infecciosa, que geralmente é essa doença que afeta a maioria das aves. Então, quando você vê esse vídeo, a gente vai dar a indicação de um antibiótico, que a gente costuma utilizar aqui, o tratamento correto e como é essa doença. Nós temos uma série, na verdade, com diversas doenças. Recomendo você ver para você estar entendendo como funcionam essas doenças e como lidar com elas. A série tem lá, Prevenir e Remediar. Tem uma playlist completa com todas as doenças. Recomendo você ver. Kaique Correa. Com quantos meses as frangas China começam a botar? Também foi uma pergunta bem confusa. Talvez ela quis falar as frangas Brahma, né? Mas eu vou responder no modo geral. As poedeiras comerciais, geralmente elas começam a produzir a partir de 5 meses. As poedeiras. As aves caipira e índio gigante, geralmente é de 6 até 8 meses que elas vão iniciar a postura. E as raças puras, a maioria delas, elas começam de 6 para 7 meses. Então, essa é a idade que elas já estão, assim, aptas a produzir o alvo. Pode demorar mais? Pode. Pode botar um pouquinho menos? Pode. Mas a média é isso aí, Kaique. Então, a média para a produção de ovos, da maioria das galinhas, é de 6 a 8 meses elas vão iniciar a produção. Essas foram as perguntas que a gente escolheu para poder responder. Se a sua estava aí no meio, que bom. Se a sua não estava, a gente vai sempre estar colocando ela na comunidade para poder estar respondendo vocês aqui e tirar as dúvidas suas. E nós vamos criar também um canal de comunicação para vocês. Nós temos um grupo já lá no Facebook, que é o grupo do Criatório Neves. Temos um outro grupo lá, Avicultura Caipira, que nós vamos passar depois para vocês, para vocês estarem entrando lá e tirar dúvidas também. E vamos criar um grupo no Telegram também para poder tirar essas dúvidas aí, porque centraliza e fica mais fácil a gente poder responder. Responde um, responde para todos. A gente tinha grupos no WhatsApp, mas infelizmente o grupo é muito pequeno, não cabia todo mundo. A gente criou diversos grupos, eu cheguei a ter 17 grupos no WhatsApp. Imagina a administração disso tudo. Não dá. A gente fica louco. A gente acaba que não trabalha, a gente só fica por conta do WhatsApp e eu não consigo fazer isso. Infelizmente, eu tenho muitas coisas para fazer aqui, como vocês podem ver. Então, a gente vai tentar centralizar isso aí. E outros detalhezinhos também bem bacanas, que a gente em breve vai estar lançando aí um curso bacana para vocês. A gente já dá consultoria, ajuda as pessoas aí que estão querendo iniciar uma criação, querendo iniciar um negócio ou pensando em iniciar. A gente vai lançar um curso também em breve, que vai ser top. E vocês vão estar bem assessorados aí em relação a esse curso, que vai ser um material de primeiro. Nós estamos trabalhando nele já tem uns dois anos e agora eu criei até o final do ano. A gente sai. Não tem data ainda não, só estou dando uma deixa aqui para vocês entenderem. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gostaram desse conteúdo, já cliquem em gostei. Se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda. Me sigam lá no Instagram, arroba criatório neves. Valeu turma, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.